. 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 Ah, pera. Cadê os braços? Caramba, que demais. Mas como você... Rede neural intracraniana. Velocidade de neurotransmissão abaixo de um nanosegundo. Mais rápido que os sinais dentro do cérebro. Ainda mais uma prótese externa. Conseguimos, Peter. Ninguém pode tirar isso de nós. Incrível. Eu... E seu trabalho na rede neural foi a chave... Mas ainda nem testamos. Não sabemos de tanta coisa. É uma maravilha. Aqui, dê uma olhada. Isso é impressionante. Hum, mais um pequeno erro. Isso não é bom. Doutor? Ah, doutor, eu achei impossível o problema. Tudo tem problema se você olhar. Mas a sorte favorece os audazes. É hora de mostrar ao mundo o que fizemos. Otto, a rede neural não isolou seus neurônios motores. Pode estar afetando outras partes do seu cérebro. Suas inibições, seu humor. Acho que a gente precisa de mais testes. Já testamos demais. Pela primeira vez na vida, eu não me sinto um fracasso. Me sinto eu mesmo. Otto, você não é um fracasso. Mas isso pode danificar sua mente para sempre. Por favor. Não se preocupe. Falta pouco. Vou continuar. Corrigir umas falhas. Vai. Vai. Tudo bem mesmo? Sim. Obrigado, Peter. Por... Por tudo. Estamos ao vivo no Terminal Grand Central, onde o prefeito Osborne vai falar com a imprensa. Martin Lee está atrás das grades. Quando eu prometo algo à cidade, eu cumpro. O povo de Nova York logo vai tomar uma decisão que pode mudar o curso da cidade para sempre. Quando vocês forem votar, lembrem-se do que eu fiz. Nós estamos mais seguros agora do que nunca. Mentiroso! Você não tem nem ideia do que eu planejei para você.